O balinho é bonito, bonito não custa nada O balinho é bonito, bonito não custa nada E com a vista ele é picante, é serrinha gargalhada E com a vista ele é picante, é serrinha gargalhada A doutora já na mana, porque já está tudo mamada A doutora já na mana, porque já está tudo mamada Eu tinha que ir ao pássaro, mas eu... Eu tinha que ir à casa, eu tinha que ir à casa E pedi à minha mãe, e pedi à minha mãe O balinho já não é servido, o balinho já não é servido Pelo exemplo, mamalém Eu tinha que ir ao pássaro, eu tinha que ir ao pássaro Pelo jeito que tá bom, pelo jeito que tá bom Pelo jeito que tá bom, cabeço mesmo assim, cabeço mesmo assim Pelo jeito que tá bom, cabeço mesmo assim Pelo jeito que tá bom, cabeço mesmo assim Eu já sabendo não vou, cabeço mesmo assim Eu vou te dizer, rapaz Eu vou te dizer, rapaz No jardim eu tenho a tua chave No jardim eu tenho a tua chave E fui dito a tua mares E fui dito a tua mares Trabalhei pra tudo àbre E foi estupendo a saúde O brinco não acabou E foi estupendo a saúde Por cobrir a nossa rua Ouviste o teu amigo, porque de velho me chamou Olha aqui o teu amigo, porque de velho me chamou Ele pode ter os dentes todos, de certeza já me amou Ele pode ter os dentes todos, de certeza já me amou Olha aqui o meu amigo, olha aqui o meu amigo De certeza já me amou De certeza já me amou Olha aqui o meu amigo, porque de velho me chamou Olha aqui o meu amigo, não é dentes todas Olha aqui o meu amigo, eu te conheço Olha aqui o meu amigo, porque de velho me chamou Ele pode ter os dentes todos, mas não há dentes de velho Também podes falar a verdade, que já me mostre alto Também podes falar a verdade, que já me mostre alto E agora eu cá já digo, que cadê o arreio? Se ainda tens de desistir, já deve estar perto aqui Eu estou fazendo a cancha, eu estou fazendo a cancha Vem de nossos funcionheiros, vem de nossos funcionheiros Tenho filha desse Bruno Tenho filha desse Bruno Posso ir me topando, ei Posso ir me topando, ei Só tá já me puxando, já sei Então o Bruno é ganhado Ainda vem o Bruno é ganhado Que não tem de te jovens Que não tem de te jovens Mas a cara que tu tens Não me dá-te porque é direito Mas a cara que tu tens Não me dá-te porque é direito Mas a tua vontade linha Deste volta vou pro ar Esta bela a dizer Deste volta vou pro ar Camargem me rodei Camargem me rodei Já dizia em nacionalidade Amém. 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 Estou toda descachada, mas não é que a coisa é tua, mas não é que a coisa é tua.